O show de gols do Brasil começou neste corner batido por Junior. Chico subiu com a cabeçada. Se aproveitou o seu aumento de cabeça foi Reinaldo, apesar da tentativa do Bess de salvar em cima da linha. 1 a 0. Esse ataque rápido, Dix esticou pela corrida de Stokert pela meia direita. Ele entrou na área e chutou o rasteiro. 2 a 0. Avançada pela esquerda. O passe de Eder, preciso. O berço de Reinaldo, na hora certa. A cabeçada, forte colocada. Um belo gol, terceiro do Brasil. Eder, que já tinha puxado o negociador e arrancado o capacete de um soldado, um fortíssimo juiz de pé à esquerda. No quarto gol, preferiu cruzar fraco, mas o Zagirlandesa marcou contra. Vico fez 5 a 0, depois que o goleiro largou nos pés dele, um centro de Toninho e Terezo da direita. Mas isso... O centro de Goi, então, um dito de 10 minutos, quando a seleção já não era a mesma do primeiro tempo. Quando a seleção de instituições, tirando os Vico, Terezo, Luizinho e Júlio e Valdir Férez. O lance do fim da goleada foi todo de sobra.